Oi, gurinhas, tudo bem? Esse close não tá pegando meu coquinho de samurai pra pular o carnaval. Gente, tô um pouquinho atrasado, o vídeo ficou assim, ó, muito rápido, não vou conseguir mostrar meu look inteiro. Mas, ó, tô com essa blusinha laranjinha e o short in jeans, tá? Gente, esse vídeo é em parceria com a minha amiga Gabi do blog... Do blog... Do blog Minhas Manias. Acessem lá o canal dela, que ela também fez uma outra opção de maquiagem maravilhosa, tá? Eu aqui, atrasada, como sempre, ó, fiz uma maquiagem rosa pink, não tem nenhum tempo específico, mas quando eu tava fazendo a maquiagem, eu pensei, gente, no carnaval a gente, tipo, se veste de muitas coisas, né? Por que que a gente não se veste de uma cor? Aí já tô arrependida de não tá com bola em rosa pink, uma saia rosa pink pra gente, rosa pink eu ia amar. Aí resolvi colocar esse batom rosa pink, a maquiagem toda rosa pink, então assim, ó, quem gosta de rosa, fecha comigo e vê esse tutorial. Tchau! 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 E a minha franja tava me atrapalhando muito, ó, tô pegando um pouquinho mais de cabelo, depois de ter feito a primeira passada, meus dedos ficam tudo embolados, gente. Ó, eu meio que sigo essa linhazinha e não vou muito pra baixo, o cabelo não vai ficar retinho, aquela marcaçãozinha, mas também não precisa ficar toda bagunçada, né, então tu vai fazendo mais ou menos, só pra fazer no topo mesmo. Então, só isso que eu cuidei, porque de resto, fui fazendo de qualquer jeito mesmo, tá? Porque aqui as pessoas não é profissional, mas eu amo fazer trança. Então, eu quis mostrar todo o passo a passo pra vocês, pra se tiver alguma dúvida, mas é bem simples, a ideia é ir pegando mechas do cabelo e trançando. E essa trança, eu vou terminar até o final dos meus cabelinhos. Gente, eu precisava fazer trança, porque eu lavei o cabelo e não tirei direito o shampoo, sério, eu tava manhaca, não sei porque que no vídeo não tá dando pra ver, que bom, né, porque tá meio nojento. Mas, ó, eu consegui disfarçar e o único jeito que eu tinha que fazer, que eu dava pra fazer, não podia lavar o cabelo, porque já tinha lavado, era fazendo uma trança mesmo. Enfim, detalhes desnecessários. Ó, pego a trança e faço uma voltinha bem simples, escondo as pontinhas pra dentro do coque e prendo com um grampinho qualquer, o que você tiver aí. É, eu tô usando um pretinho bem simples. Eu acho que eu botei só dois grampinhos, porque já senti que ficou firme, sabe? Então, aí tu coloca a quantidade de grampos que fica melhor, tá, amiga? Vocês fazem do jeito que vocês acham melhor. E aí eu vou puxando um pouquinho pra dar mais volume. É, eu acho que o que fica feio nesse tipo de penteado com esse coquezinho é o cabelo muito colado na cabeça. Então, com o movimento, com o enchidinho, eu acho que fica super estiloso e bonito. E olha que legal que fica o detalhe da trança junto com o coque. Aí eu tava dando tipo uma disfarçadinha pra, né, a raiz dar uma soltada na cabeça. E aí decidi fazer uma trancinha perdida. Fiz uma de cada lado, mas a outra eu não mostrei. Ó, e ficou assim o cabelo bem simples, fácil e rápido. O que vocês acharam, gente? Eu amei essa maquiagem.